Boa noite, mundo! Boa noite, boa noite! Vamos entrando, vamos entrando, mulherada! Vamos aproveitando, gente, compartilhando essa live, porque eu vou receber um super convidado aqui hoje. Sim, gente, hoje vocês vão poder tirar dúvidas com o hombre. Vamos conversar muito sobre relacionamentos e outras coisitas mais. Então, amigas, compartilha a live, compartilha a live que ele já já tá entrando pra tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai quebrar o código dos homens. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Aproveita, gente, vai aí, ele tá entrando. Beijo pra vocês. Ele tá entrando, Diego Sommer, ele mesmo vai se apresentar pra vocês. Eu não vou quebrar aqui essa entrada, né, e será indiscreto de apresentá-lo. Quero que ele mesmo se apresente pra vocês e que ele conte um pouquinho, gente, de como ele começou a trabalhar com relacionamentos, como ele começou a conversar com as mulheres, a aconselhar as mulheres. E hoje, especificamente, ele tá aqui na live pra quebrar o código dos homens e desvendar, amiga, alguns segredinhos masculinos aqui pra vocês. Eu, como não sou um homem, eu sou uma intrujona, eu acabo sempre contando pra vocês algumas coisas, mas muito de estudiosa, né, por ser especialista na área e tá sempre estudando. Mas eu não sou homem. Nada melhor do que um homem para conversar com vocês sobre isso, né? Vamos lá, Diego, você está por aí. Deixa eu aceitá-lo. E já, já ele vai compartilhar com vocês aí a história dele. Ansiosa, gente, aproveita, vai aí na bandeirinha. Hello, boa noite. Olá. E aí, Rani, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Aqui, pra mim, tá tudo tranquilo. E por aí, frio. Perfeito, que bom. Tá mais ou menos, não tá muito quente, não, mas é Brasília aqui, então não é tão frio assim. Eu tô acostumado com o frio do sul. Isso aqui é de boa. Mas como eu odeio passar frio, eu tô sempre bem agasalhado. Você é sulista? Eu sou catarinense, do interior de Santa Catarina. Ah, sim. É, lá realmente é uma benção, né? De vez em sempre eu tô por lá. E lá realmente faz muito frio, eu passo mal. Sim, é verdade. Porque é carioca, né? Carioca vive pelado, então você já viu, né? Ah, cara, vocês moram no melhor lugar do mundo. Rio é sensacional. Eu amo o Rio. Quem dera, eu vou morar lá um dia ainda. Eu sou suspeita pra falar, porque realmente eu amo o Rio e eu amo a minha cidade. Niterói é muito maravilhoso aqui. Então realmente é uma beleza, assim, o lugar é muito incrível. Ah, preciso conhecer. Niterói eu não conheço ainda, conheço só os pontos turísticos do Rio. Mas eu vou daqui a duas semanas pra ir. Vou conhecer bem. Show. Fala comigo e a gente marca alguma coisa por aqui pelo Rio. Pois então, Diego, é um prazer receber você aqui. É, o que eu sempre falo, eu sou uma intrujona, né? Porque como eu estudo muito sobre o comportamento masculino, como eu desenvolvo muitos cursos e muito conteúdo acerca desse universo masculino, que eu digo que é a psicologia pintal, é, eu falo muito com elas sobre como os homens pensam, como os homens agem, que os homens gostam, que os homens odeiam. Mas eu não sou homem. Então nada melhor do que trazer um homem aqui pra audiência pra poder conversar com elas sobre. E eu quero que você se apresente aí pra nossa, pra minha audiência. Como que você caiu aí no mundo dos relacionamentos. Claro. Um prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, Rani. Um prazer estar aqui contigo e com os teus seguidores aí. Na verdade, é engraçado como eu entrei nesse ramo, porque a minha forma, eu sou militar, eu sou bombeiro, na verdade, de formação. Sempre levei com segurança pública. Mas eu sempre tive muita amiga mulher, por alguma razão, talvez por ter sido criado pela minha mãe, com uma irmã em casa, sem pai. Sempre fui muito contato com mulheres, assim, sempre tive muita amiga mulher. Sempre fui mulherengo, sempre fui muito mulherengo. E eu dava muito conselho pros amigos. Amigos e amigas, principalmente mulheres, porque eu acho que falta um pouco de honestidade pela parte dos homens para com as mulheres. Porque a gente tá sempre tentando ter uma segunda intenção. Mas como eu não tinha segunda intenção para as minhas amigas, eu era muito honesto com elas. Eu entendia bem como funcionava, porque eu sempre fui um pouco, por assim dizer, cafajeste, sabe? Nunca quis muito nada com nada. Então eu comecei dando conselho pra amigo e os meus amigos começaram a me recomendar pra outros amigos, outras amigas. E quando eu vi, eu tava recebendo ligação de pessoas que eu nunca vi na minha vida, pra saber se o cara queria ficar com ela ou se o cara só queria comer ela, sabe? E aí, por recomendação mesmo, todo mundo dizia, ah, começa a falar no teu Instagram sobre isso. Acho que tu conhece bem, tu entende bem. Então eu comecei a ler um pouco sobre o assunto, pra estudar mais, pra ter um pouco mais de conteúdo também, pra não ficar só na prática. Eu acho que teoria é importante também. E hoje eu tô aí, cara, com o meu Instagram, falando sobre isso. Não faz muito tempo, mas eu adoro. É uma coisa que eu faço por prazer mesmo, porque eu me sinto à vontade pra fazer. E porque eu acho que eu tento fazer o bem, na verdade. Eu quero que as mulheres parem de se iludir. Que a gente é muito... Homem é muito... Tá sempre com uma segunda intenção, sabe? O homem tá sempre pensando... É difícil... Eu acredito em amizade entre homem e mulher, mas 99% dos homens não acreditam, sabe? Então acho que é esse 1% que faz a diferença entre eu e os outros homens e é por isso que eu aconselho. Mas você acha que as mulheres não têm segundas intenções nunca? Com certeza tem. Absolutamente. Não, sem sombra de dúvida. As mulheres também não são santas. Não, não. Longe disso. Longe disso. E isso é por talvez conviver com muita mulher. Eu consigo... Tenho essa sensibilidade de entender muitas vezes quando a mulher tem uma segunda intenção também. Mas por ser homem, né? E por... Por muita mulher se iludir fácil com homem, eu não entendo por quê. Eu não quero generalizar aqui, porque eu sei que tem muita mulher que ilude homem também, né? É uma via de mão dupla. Mas por ser homem e lidar com mulheres, maior parte da minha vida, eu trabalho melhor com mulheres. Mas eu ajudo amigos também. Dou dicas de relacionamento para os meus amigos homens também, da mesma forma. Mas com certeza, vocês têm muitas segundas intenções. E vocês escondem muito bem, muito bem. Porque pra gente é mais difícil de identificar. É porque a mulher, ela tem um quê diferenciado em relação ao homem? Porque o homem, ele é seletista no sentido de... Ele é visual, né? Então ele vai fazer a triagem dele ali, ele vê o alvo. É aquela mulher que eu vou investir naquele momento. Mas a mulher, ela consegue fazer tudo de uma forma... Ela consegue induzir o homem ao erro, usando as ferramentas que ela tem quando ela domina a sedução e a conquista, né? E muitas das vezes, ele nem percebe que ela quer aquilo de fato. Então a mulher, ela costuma usar uma sedução mais inteligente do que o homem. Porque o homem, ele sempre vai no sexto do sexo, né? O homem, ele quer no final a dança do acasalamento. Então o objetivo dele é esse. Enquanto ele não consegue isso, ele fica lutando por aquilo, por aquilo, por aquilo o tempo todo. E a mulher, enquanto ela não dá, ela consegue agir de forma racional. Mas depois que ela dá, lascou tudo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, exatamente, Jani. Eu posso dar um exemplo, eu estava com umas amigas aqui no final de semana, ficaram aqui em casa, e uma delas só transou três vezes na vida. Ela tem 26 anos. Hoje em dia, para uma mulher com 26 anos, ter três parceiros sexuais a vida inteira, você concorda comigo que é incomum, né? Muito. E ela falou que o problema é que ela se apaixona quando ela transa. Ela se apaixona. Mas antes dela transar, antes dela ter a primeira vez com o cara, ela que ilude o cara, ela que faz eles de gato e sapato, entendeu? Então isso vai a um encontro do que tu falou, porque até aquele momento do sexo, que para o homem às vezes é só mais uma, para a mulher tem muito significado, eu acho. Claro, mais uma vez, estou indo generalizando. Isso é muito pessoal. Toda generalização é burra. Mas, no geral, para facilitar o entendimento, após o sexo a mulher valoriza muito aquilo. E às vezes o homem não. E acho que essa talvez seja a grande diferença entre nós. É, na realidade, são três etapas da conquista e sedução, né? Então a primeira é a aproximação, onde ele vai ver realmente ali o que ele quer, o alvo, né? Onde ele vai investir. Ali ele vai fazer um scanner da mulher. Ele vai saber se ela é insegura, se ela tem uma linguagem de dor, de sofrimento, se ela é uma mulher que realmente ela é aquilo que ela está apresentando. Porque às vezes quando ela vai para uma noitada, ela vai para um barzinho, ela vai toda arrumada, toda maravilhosa. Então a pessoa olha para essa mulher e fala assim, essa mulher é uma mulher segura. Essa mulher é uma mulher confiante. Mas quando ela abre a boca, a linguagem dela é uma linguagem de dor, uma linguagem de sofrimento, uma linguagem de que está machucada, fraturada. Então o homem já consegue fazer esse scanner e diagnosticar. E dentro desse contexto de sedução, um dos maiores erros da mulher é abrir a boca e falar tudo. Entregar ao coração o que ela quer, o que ela não quer, enfim. E aí ela dá as armas para ele, para ele falar exatamente aquilo que ela quer ouvir. Porque no primeiro momento o que ele quer é a dança do acasalamento. Ele vai enfeitar o pavão, ele vai montar o bolinho, o cupcake de morango perfeito. Então ele é um homem que quer casar, que quer ter filhos, que quer ter relacionamento. É cristão, pratica física quântica, yoga, enfim. É o cara perfeito dos sonhos. Até ele conseguir, de fato, aquilo que ele quer. Depois que ele consegue, meu amor, ele mete o pé, né? E aí a mulher já está iludida, ela já está lá concretizando a família comercial de margarina, o porta-retrato lá na estante. E aí é que o negócio começa a desandar. Você, como homem, o que você consegue, assim, aconselhar para as mulheres para que elas consigam detectar, num primeiro momento, se esse cara está deixando ela no cesto do sexo ou se esse cara realmente tem alguma intenção com essa mulher no futuro? Cara, eu acho que, primeiro, é muito difícil... Se o cara, de primeira, ele já tem uma intenção com ela, eu acho que já está errado, ao meu ver. Ela já deve tomar cuidado com esse cara. Porque ele não conhece ela, entendeu? A gente não conhece ninguém numa balada. A gente leva anos para conhecer alguém. Mas, assim, na prática, sei lá, um mês saindo, talvez você tenha uma ideia melhor da pessoa. Então, eu... Quando o cara... Eu acho que o grande detalhe é o seguinte. Quando o cara fala tudo o que ela quer ouvir, ele está querendo te comer. Entendeu? Quando ele fala muito, está muito assim o que ela quer ouvir, claro que tem homens e homens. Mas, no geral, quando eu falo muito o que ela quer ouvir, está porra... E ela passa... Por exemplo, hoje, eu recebi uma pergunta em box de uma garota que disse assim, por que todo cara, no primeiro encontro, já quer casar e ter filhos comigo? Cara, olha só. Eu dei três opções para ela. Três respostas possíveis. A primeira é que, provavelmente, ela sai com caras mais velhos, que geralmente querem isso. A segunda é que, talvez, ela saia com o pessoal da igreja, porque tem uns caras de certas religiões e tal, que tem uma tendência maior a crer isso. E a terceira é que ela dá a entender que ela quer isso. Porque ela passa essa imagem dela no perfil dela no Instagram, do jeito que ela se comporta, e as coisas que ela fala. E, muito provavelmente, é essa a terceira opção. As outras duas é uma hipótese, mas pronto. Então, assim, como ela já deixa aquilo muito claro, os caras já vão direto naquele ponto lá, porque ele sabe que ele vai atingir ela, então ele vai falar o que ela quer para tentar conseguir o que ele quer. Então, assim, quando o cara fala tudo que você quer ouvir, fica com o pé atrás. Fica com o pé atrás, porque provavelmente ele só quer te comer. Mas tem muitos sinais. A gente pode falar mais dele aqui, deles aqui, mas, assim, eu não estou nem falando de um primeiro encontro, tá? Porque no primeiro encontro, vai depender do lugar que você está. Se você está numa balada, o cara só quer te comer. O cara chega em ti porque ele quer te pegar e ele quer te comer. Se você está achando que ele quer uma coisa séria, você está errada já, tá? Na balada, o cara quer te pegar e vai te levar para a cama. Ninguém vai para a balada para aquele relacionamento sério, né? Casar e ser feliz e vai e vai. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, na balada, o cara quer te comer. Beleza. Ok. Foi para a balada, vocês ficaram, você não quis transar com ele e se quisesse não ter, eu não vejo problema nenhum. Eu já namorei menina que eu transei na primeira vez, eu acho isso totalmente normal. Você está com vontade de transar trans. mas, assim, vocês ficaram, você decidiu que não queria transar com ele para tentar segurar e conhecer ele melhor. Ok. Aí é outro ponto, aí que você tem que entender se ainda assim o cara só quer te comer ou se a partir desse momento talvez o cara queira alguma coisa séria mesmo. Então, aí tem aqueles sinais clássicos. O cara entra em contato contigo só durante a semana, ele te convida para coisas finais de semana, depois que você já saiu uma ou duas vezes para jantar, ele já te levou para conhecer amigos dele ou ele sai final de semana só com os amigos. Aí são os pequenos sinais que você tem que ir pegando para entender se realmente ele só quer te comer, de fato, ou continuar transando contigo sem ter um compromisso sério ou se talvez ele queira um relacionamento sério. Eu não estou falando que precisa apresentar para a família no primeiro final de semana. Eu acho que um relacionamento vai se construindo aos poucos, vai chegando confiança e tudo que é muito apressado eu fico com o pé atrás. Mas assim, se o cara está te enrolando há três meses, nunca sai contigo no final de semana, não sai em lugar público, só te liga durante a semana, pô, fica com o pé atrás o cara só está querendo te comer. São sinais clássicos, né? Sinais clássicos de Netflix, de iFod, de marmita. Vem assistir um filme aqui em casa, na quarta-feira. Ai, estou louca para tomar um vinho com você. Posso ir aí na sua casa? Nossa! Ai, nossa, está um frio. Vem assistir um filmezinho aqui comigo, agarradinho, na quarta. O frio é uma ótima desculpa. O cara some do nada. Aí depois vai lá e manda um oi sumida. Oi, sumida. Olha só. Estão perguntando aqui, e quando ele quer ser apresentado a todos, mas não apresenta ninguém, também significa só sexo? Bom, primeiro, esse é um cara, é um cara social, ele tem vários amigos, porque pode ser um cara, às vezes, meio antissocial, que não tem para quem apresentar. Ou, por exemplo, eu moro em Brasília e eu não tenho absolutamente nenhum familiar aqui. Meu familiar mais próximo está a dois mil quilômetros de distância. Mas eu tenho meus amigos aqui. Eu acho que, no geral, uma pessoa normal sempre vai ter um ou outro amigo, amigo, colegas, né? Então, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, se ele não te apresenta a ninguém, mas quer ser apresentado, ele quer que você trate ele como um contato fixo, ele não quer que você fique com outras pessoas. Ele quer os benefícios do relacionamento, né? Exatamente. Ele só quer a coisa boa, a parte boa, tua, ele quer o teu sacrifício, não quer que tu fique com mais ninguém, mas ele não está disposto a isso, não. Essa é a verdade sobre isso. E, para mim, ele quer marcar o território, o instinto de territorialidade, que é o homem que mija no poste, entendeu? Para marcar ali o território. Exatamente. Então, ele quer que você dê tudo, todos os benefícios, dê um relacionamento, mas, para ele, ele não vai fazer isso, porque o homem, gente, ele pensa muito diferente da mulher, no sentido de, o homem, ele pensa antes de apresentar a família, ele pensa antes de levar você para dentro do ciclo de amigos, porque o homem dificilmente se apaixona, se envolve emocionalmente com uma mulher, ao contrário da mulher, que já vai doando o coraçãozinho, já vai imaginando ali mil coisas, mas o homem não, o homem, ele tem um pouco mais de resistência, até porque, gente, o ativo mais precioso do homem é a liberdade. Então, ele não quer perder a liberdade dele por qualquer coisa, e qualquer coisa significa um relacionamento. Para ele entender que vale a pena ele abrir mão da liberdade dele, ele tem que ver também que essa mulher vai ser uma mulher que vai somar em outras coisas que não são só sexo, porque o sexo, ele pode ter com outras, né? Exatamente. Não, perfeito, a tua colocação é exatamente isso. e aí você tem que ter a sensibilidade de perceber, peraí que eu perdi o fio da meada aqui, o que eu ia dizer. Sexo com o outro, tá, é, do que tu falou do mijar no poste, né? Então, ele quer só o sexo contigo, ele quer marcar o território, não quer que você faça nada, e o homem é hipócrita por natureza. Então, ele quer continuar pegando as outras, porque para ele, no geral, tá tudo bem? Não, eu sou homem, eu posso, eu tô vendo, não sei se aquela é a mulher que eu quero apresentar para a minha família, mas é, Deus o livre, se ela dá para alguém, porra, se ela der, ó, que vagabunda, como assim? Ficou comigo? É, imagina, Deus o livre, exatamente, fura olho, fura olho. Aí, então, o homem é hipócrita por natureza, né? E isso é a minha maior crítica a nós, homens, no geral. Eu tento não ser assim, falando de mim pessoalmente agora, eu tento não ser assim. Então, se eu, como no geral, como eu não namoro, eu fico com algumas garotas, eu sou muito honesto com elas, tanto é que eu tô falando disso aqui, talvez alguma delas esteja assistindo. Elas sabem que eu não sou, eu não dou exclusividade para ninguém, eu trato com carinho, com respeito, gosto, quando tá junto é legal pra caralho, mas eu não sou exclusivo de ninguém. Agora, se tu me perguntar e tu aceita bem elas ficarem com o outro, óbvio que não. Eu odeio, eu queria que nenhuma ficasse, eu queria guardar todas no guarda-roupa, pra eu, daí cada vez que eu fosse é igual camisa, eu escolho uma, mas assim, é isso, é isso, é isso, é, eu sei, mas eu não faço isso, tá? O que eu tô dizendo assim, elas ficam com outras e não tem problema nenhum, você tá entendendo? Agora, no meu íntimo, no meu íntimo, dói, dói, mas eu penso assim, eu não vou ser hipócrita ao ponto de, de exigir dela o que ela, o que eu não dou pra ela, entendeu? No meu íntimo, eu gostaria, como falei, eu gostaria de, de guardar todas elas numa caixinha, e pra que elas não ficassem com ninguém. Mas, pô, se eu não faço isso por elas, quem sou eu pra exigir que elas façam isso por mim? Entendeu? Então, esse é o tipo de hipocrisia que eu tô dizendo que nós homens temos, sabe? Mas você acredita, assim, olha, a pessoa indo lá pro lado do coach do relacionamento, mas você acredita que o fato de você não estabelecer um relacionamento com uma delas, por exemplo, não se dá ao fato de você não ter encontrado uma mulher ainda que tenha se posicionado sobre? Então, eu já encontrei, eu já namorei. inclusive a minha última namorada, ela era perfeita no sentido de, era check em todos os requisitos que eu imaginava que a minha namorada tinha que ter, sabe? Então, ela era bonita, ela era inteligente, ela tinha um emprego bom, ela era uma mulher, tipo assim, que ela não ficava quieta pra mim. Você dizia, ah, vou sair com os amigos. Não, hoje não, tipo assim, eu gosto disso, eu gosto que a mulher também se impõe, entendeu? E não aceite tudo que eu queira fazer. A mulher tem que se pôr, tem que se valorizar. A mulher que não se valoriza, o homem é que não vai valorizar ela. Então, assim, ela era perfeita em todos os sentidos, eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação dela, ela, pô, foi um namoro sensacional, sabe? Mesmo assim, chegou um ponto que eu decidi que eu queria terminar porque eu prezo muito a minha liberdade, a minha liberdade no sentido de, quando a gente é solteiro, a liberdade não é sair pegando todo mundo. O que é legal é a imprevisibilidade da tua vida, entendeu? Talvez... Mas se você arranja uma mulher, se você encontra uma mulher que causa tudo isso em você, você para, hein? mas eu não parei, cara? Mas esse é o ponto, eu, eu, eu às vezes me arrependo, às vezes eu penso assim, pô, será que eu fiz certo? Claro que sim, claro que eu penso, não, não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas eu, tudo tem um lado bom e um lado ruim, vida de solteiro tem coisa boa, vida de casado e de namorando tem coisa boa, e tudo tem coisa ruim também. Então eu pesei os prós e os contras e decidi que eu queria ser solteiro, tornei um solteiro convicto e é isso, e quem quiser ficar comigo é isso, e é assim. Então assim, aí tem pessoas que dizem, ah, então talvez ela não era tudo isso, talvez você não achou a pessoa certa ainda. Pode ser, eu não sei o dia de amanhã, pode ser que amanhã eu encontre alguém e eu largue tudo, largue essa vida, né? E às vezes nem é uma pessoa que vai dar o check em todos os requisitos, né? Porque, a gente não escolhe quem a gente vai se apaixonar, quem a gente vai amar, o que a gente vai fazer. Mas, então assim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta que eu me falo demais às vezes, eu acho que eu posso mudar, eu acho que talvez possa encontrar alguém que me faça querer sair dessa vida, mas eu tenho plena certeza que eu já encontrei e mesmo assim eu quis continuar nesse ciclo, assim, sabe? Na realidade, eu acho que nós seres humanos, nós somos muito, a gente trabalha muito com a dualidade, né? Você não quer nenhuma puta, nenhuma santa, nenhuma safada, nenhuma muito freira, sabe? Você não quer aquela mulher que seja totalmente arrogante, mas você também não quer uma mulher passiva. então quando você encontra uma mulher que desperta esses instintos em você e ao mesmo tempo essa mulher também consegue ativar o homem, que é o que eu sempre falo com elas e as mulheres às vezes falam, mas eu não posso dar essa moral pra ele. Por que não? Todo homem gosta de ser validado, todo homem gosta de se sentir amado, desejado, o homem. Então é muito importante quando você ativa esse instinto no homem, dele sentir que naquele momento você está presente. Então no momento que você está com a tua parceira, você é dela e ela é sua. Mas depois que saiu dali, meu amor, você tem que lutar por ela e ela tem que lutar por você. Então tem que existir essa imprevisibilidade, tem que existir essa curiosidade, essa surpresa. Então assim, o que eu vejo que na maioria dos relacionamentos as coisas acabam esfriando, acabam, sabe, se perdendo, um acaba se perdendo do outro, é porque é tudo muito previsível. Ele já sabe que vai chegar, que vai encontrar a mulher assim ou assado, ou a mulher está de camisa de vereador quando é casada, né? Camisa de vereador, calcinha bege, um coque aqui fazendo comida, sabe, com um bico desse tamanho. Então a mulher se arruma inteira pra sair, pra ir pra rua, trabalhar e receber elogios dos outros, mas dentro de casa ela pegou um fulano igual um farrapo, entendeu? Tratando o homem como qualquer coisa, fazendo sexo por obrigação, então não traz nada de novidade, não tem aquela coisa gostosa, sabe? Não tem aquela tensão sexual, aquela preliminar que é o antes do sexo, durante o dia inteiro, estimular o parceiro, falar putaria, falar sacanagem, sabe? Com certeza. Trazer uma aventura, um negócio diferente. gente, então, se ele não tem isso dessa mulher, se depois ele já conseguiu tudo, já tirou tudo dela, ele falar, poxa, eu vou perder minha liberdade pra quê? Agora, se eu tenho minha parceira, minha amante, sabe, minha puta, minha mãe, duvido que ela não te agarra. eu acho que você tá certa, eu tenho tendo a concordar contigo. Quando tu entrega tudo de mão beijada, tudo muito fácil, a gente não dá valor. Não, existe uma teoria chamada teoria mimética que a gente sempre quer aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais complicado, tipo assim, a gente não dá valor porque vem fácil, pô, é só você ver qualquer história de vida significante, bacana, tem luta, tem sofrimento, entendeu? E os caras dão muito mais valor. Então, você tá completamente certa, eu tendo a concordar contigo sim. É isso, não só o homem, não só o homem, mas a mulher também. Mas o homem, ele tem esse instinto primitivo, muito arraigado dentro dele, que é esse instinto da caça. Então, eu sempre falo pra elas, não tira o direito dele te caçar. Ele gosta disso, desse desafio. Ele tem que ir lá, ele tem que atravessar o rio, ele tem que matar o jacaré no pântano, sabe? Ele tem que ir lá, ele tem que estar lá e matar o dragão. Tem que ser difícil. Não é questão de jogo. Ah, Ranielle, você tá ensinando a fazer jogo? Não. Mas também não tem que ser fácil. Porque nós, com certeza, a gente briga pelos primeiros momentos da conquista, sabe? Nossa, como foi difícil conquistar essa mulher. Como foi difícil criar conexão emocional com ela. Caramba, pra que eu vou trair essa mulher, sabe? Pra que eu vou sacanear essa mulher, se essa mulher me completa em tudo? Então, é muito essa questão do desafio, né? E você sabe, a Fabiana fez uma pergunta, a gente já respondeu a tua pergunta, tá, Fabiana? Assim, ó, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem a caixinha do lado, é mais fácil do que vocês comentarem aí, porque às vezes a gente não vê. Mas antes de responder, tem um livro para os homens, extremamente indicado, que se chama O Jogo. Não sei se você já ouviu falar. É um livro que geralmente o homem não fala para a mulher. Porque ele é O Jogo. O Jogo. O Jogo, ele ganhou o subtítulo no Brasil de A Bíblia da Sedução. Ah, eu também disse, A Bíblia da Sedução. Você tem? Tem. É. E ele, 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 basicamente ensina passo a passo, né? Ele, ele conta a história, é uma história real, um jornalista, que ele se infiltra tipo numa sociedade secreta de uns caras que só estavam lá para pegar mulher. Eles tinham técnicas, tinham livros, explicavam tudo. E ele vai lá para entender como funciona esse negócio. E, e aí tem os 12 passos. Eu não lembro os 12, ao certo, porque são, é muita coisa, mas, assim, um dos, um dos passos fundamentais para te conquistar uma mulher, e eu tenho certeza que isso vale para o homem também, é, é você dar o, chamado neg. O neg é você fazer um comentário ou fazer uma colocação durante o primeiro contato que dê a entender que ela não é tudo isso, sabe? Tipo assim, é, tipo assim, você está se tornando mais difícil, você está dando mais atenção para a amiga dela, ou você está dando mais atenção, você deixa ela meio de lado, você sobe o seu valor, né? Exatamente, sobe o seu valor. Então, isso vale para tudo, cara, tudo que é mais difícil é mais interessante. Quando fica muito fácil, assim, é, chato para caramba, a gente não dá para o outro. É até aquele jogo gostoso, né, de tipo assim, cara, questão de brilho, meu, sabe? Agora eu vou pegar essa mulher de qualquer jeito, eu tenho que pegar essa mulher. E aí você vai lidar por aquilo, você vai conquistar aquilo. E aí, se a mulher for inteligente, se ela for minha aluna, ou sua aluna, ela vai aprender as estratégias e ela vai criar conexão emocional. Que é o que eu falo, a diferença não é você dar ou não dar. O que você dá ou não dá, a gente não faz a mínima diferença. Não faz, não faz. aconselho, eu não aconselho ela a dar de primeira. Por que eu não aconselho? Porque ela não tem conexão emocional. Então, se ela não tiver essa conexão emocional, a probabilidade dele não ligar para ela no outro dia é muito grande. Não significa que, mesmo ela tendo a conexão emocional, ele possa não ligar no outro dia. Não é garantia nenhuma. Mas quando tem... Pode falar. E nós homens, Zani, a gente não... Eu estou generalizando, como eu disse antes, eu não me importo com isso realmente, de fato, transar no primeiro encontro, mas a maioria dos homens se importa. A maioria vai falar assim, ah, já comi, tipo, sabe? Então, assim, você está certíssima nessa colocação, não só pela colocação, não só pelo fator emocional, mas também pelo fator machista, embutido nos homens, na sociedade, sabe? Eu estou tentando achar um filtro legal aqui, desculpa se eu estou atrapalhando a live. E além disso também, além de ter o lance da conexão emocional, você tem o lance que é o que eu sempre falo, que é o diferencial no sexo da presença. Então, o que faz você ter aquele momento, aquele momento ser único, aquele momento ser diferente de todos os outros? é quando vocês estão presentes no ato, quando existe aquela presença de fato. E para essa presença de fato acontecer, você tem que ter conexão emocional, porque senão vai ser um sexo pelo sexo, entendeu? Cada um fez ali a sua parte, gozou e tchau e bênção. E na maioria das vezes, os homens, eles estão muito mais preocupados com ele do que com a mulher. Então, vejo muitas mulheres que se encantam, sabe, pelo aperitivo esquecendo que elas podem ter um prato principal se elas souberem esperar o momento adequado. Então, às vezes, ela está tirando tanto dá e ela vai lá e ela mostra que ela sabe fazer um rolamento na piroca, que ela sabe fazer coisas absurdas, que ela faz o Kama Sutra. Eu sei que eu, como polidancer, a pessoa já fala caraca, vou pegar essa mulher, essa mulher tem flexibilidade, essa mulher fica de cabeça para baixo, essa mulher faz e acontece. Meu amor, tem que lutar, porque no primeiro encontro você não tem que mostrar todas as suas habilidades, todas as suas cartadas, ele tem que ir conquistando pouco a pouco para ele querer mais e mais e mais e mais. Aí eu vejo a mulher, a mulher, o que eu faço para prender o cara? É dar o cu, dar a buceta, dar tudo, entendeu? O cara não vai querer sair para o outro. Deixa eu te perguntar, e você acha que o homem no primeiro encontro ele deve caprichar ao máximo possível e dar tudo de si? Ou você acha que tem que fazer com uma mulher e também aos poucos? Acho que para o homem talvez seja diferente, né? Eu acho que o homem, para o homem bagunçar a mulher, para realmente a mulher falar caraca, uau, esse é o cara, ele tem que fazer ela gozar. Hoje em dia, os homens não estão mais preocupados com isso. eles estão preocupados em se dar prazer, aí vai ali e faz uma preliminar meia boca que eles chamam de sexo oral que não é preliminar, né? E aí foi lá e fez um negocinho muito meia boca, vira para o lado quando dorme junto com a pessoa, porque na maioria das vezes nem dorme. Então assim, eu se fosse homem ou se eu fosse dar um conselho para o homem, é filho, você vai fazer, faz o negócio direito. 10 minutos pega mal e a gente também fala mal de vocês. Ah, eu não tenho dúvida, eu tenho um monte, eu tenho vários grupos de WhatsApp que eu sou o único homem assim, caralho, e as mulheres esquecem que eu estou lá, é muito legal, aprendo muito, aprendo muito, você está certo. Então era o que eu achava mesmo. Vamos responder a pergunta da Fabiana? Posso ler aqui? Sim. Conheci um cara num bar transamos no primeiro encontro, tivemos mais dois encontros, mais dias de semana, mas ele manda mensagem todo dia. Ele quer só sexo? Tem possibilidade de virar relacionamento? Olha, então, resumindo, ela transou na primeira noite, depois teve mais dois encontros durante a semana e ela quer saber se ele quer só sexo ou quer relacionamento. Olha, tem pouca informação para dar um parecer, tá? Eu precisava de mais informação. Pelo que tu me falou, Fabiana, eu acho que ele quer só sexo. Tudo bem, ele manda mensagem todo dia, legal, já é um diferencial que aponta, talvez, para que ele queira um relacionamento. Então, assim, eu diria que está 60 a 40, tá? 60 para só sexo, 40 para um relacionamento. Então, não é um caso perdido. Acho que existe a chance sim, tá? Mas, só com essas informações que você me passou assim, na minha opinião masculina, é que ele tende a querer só sexo, tá? Ela falou que já faz uns três meses. Tá na hora, meu amor, de você dar o all-in nele. Três meses, já é hora. Exato. Não, três meses. Não, três meses é bastante coisa. Três meses, não, é realmente... Pô, mas três meses ele manda mensagem todo dia, vocês saíram duas vezes? É estranho, hein? É. Vocês moram longe, tem algum detalhe assim? Mas é estranho, tá? Eu estou achando ou ele é muito muito atencioso ou talvez seja muito solitário, não sei. É, porque existe a regra dos 14 dias, né? A regra dos 14 dias, você deve saber, é óbvio, você é homem, mas significa que ele vai, sai com você, te come, né? E aí, depois, o instinto animal dele vai fazer com que ele só queira o seu cheiro, o seu sexo novamente daqui a 14 dias, duas semanas, um mês. Isso não significa que ele não esteja fazendo com outros. Ele vai, ele pode estar fazendo e procurando outros, mas você, especificamente, ele não quer mais naquele momento. Aí, ele vai ali esquentando a marmita, né, velho? Ele deixando ali cozinhando, mandando oi, porque eles mandam mesmo, eles são safados, eles mandam mesmo. Para manter, né? Para manter. Agora, eu, particularmente, é o que eu sempre falo com as minhas alunas, cara, três meses já é período para você dar o seu Halloween. Já deu tempo suficiente para ele saber se ele quer um relacionamento sério ou não. três meses, duas saídas, ó, já era. Ou dá um ultimato nele aí e acabou e mata essa questão de uma vez. Só assim vai saber, né? Concordo contigo, Renê. É, porque a mulher, ela acaba abrindo mão de tudo, sabe? Ela acaba abrindo mão da vida, de conhecer outras pessoas. Aí fica ali se apegando a uma coisa que ela não sabe se vai para frente. Isso é o maior erro, gente. Então, por exemplo, se você está ficando com um cara, você não tem relacionamento sério com ele da mesma forma que ele não tem com você. Então, você não tem que abrir mão da sua vida. Pelo contrário, ele tem que ver que você é uma mulher foda, que você tem uma vida interessante. Logo, se ele não te prender, se ele não estiver com você nos finais de semana, você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa tão mais interessante do que ele. Agora, se ele não tem medo do que isso aconteça, é porque ele está cagando. Exato. Ô, Rani, desculpa até, é que eu trabalhei o dia inteiro, eu estou com fome, eu estou comendo um abacaxi aqui. Desculpa se eu estou sendo indelicado, tá? Mas eu juro que eu estou prestando atenção. A Pamela comentou o seguinte, nossa, meu casamento é ótimo. Opa, eu apertei, perdi aqui. Mas, basicamente, ela disse que o casamento dela é ótimo e que ela tem liberdade durante o casamento e isso não é motivo para eu não querer, alguém não querer um relacionamento sério, né? Mas, assim, Pamela, não é, a minha questão é mais, assim, a minha liberdade que eu falo, minha liberdade sexual mesmo de poder ficar com outras mulheres. Não é questão de liberdade só de poder sair. Eu tinha isso, tá? Minha ex-namorada era muito legal nesse sentido. Eu saia com meus amigos, saia para aproveitar e tal. Mas, assim, eu queria ficar com outras mulheres. Eu não deixava de amar ela, entendeu? Eu sei que, na verdade, é difícil de entender. Ela nunca entendeu e nunca vai entender. Por isso que eu resolvi terminar. Mas, assim, eu queria ficar com outras mulheres, mas não significava que eu não amava ela. Eu tenho certeza que eu amava muito ela. Porque eu sofri com o término desse relacionamento. Mas acontece que a minha vontade de ficar com outras mulheres era maior. Talvez você possa me dizer, ah, então talvez você não amasse o suficiente. Pode ser, não sei. Eu já tive algumas namoradas na minha vida e com todas eu passei isso. Eu não traio. Não traio. Já traí nos meus primeiros relacionamentos, mas faz muito tempo isso. Então, eu tenho a filosofia de não trair, ser honesto em tudo. Então, assim, eu falei para ela, cara, desculpa, mas eu estou com vontade de ficar com outras mulheres. Tipo, eu quero aproveitar. E é isso. Foi a escolha que eu fiz. Mas dá para ter um relacionamento e ter liberdade, como você falou, perfeito. É para mim, não serve. Não significa que para vocês ou para qualquer outra pessoa não sirva, tá? A gente não pode medir a nossa felicidade com a régua dos outros. Então, eu acho que se está dando certo para ti, perfeito. Continua. Não tenho nada contra relacionamento sério. Eu só não quero para mim. É muito aquela coisa do... As pessoas têm o conceito de relacionar-se com o outro, uma coisa muito fechada, né? Só que quando você encontra uma pessoa de fato que te completa, você não precisa fazer esforço para nada. É isso que as pessoas precisam entender. Que quando existe esforço, está errado. Então, se você está se esforçando para fazer aquele negócio dar certo, está errado. Se você está se esforçando para que aquele cara te admire, goste de você, queira estar na sua companhia, está errado. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que tipo, ai, eu estou fazendo muito e ele não está fazendo. Está errado. Entendeu? O negócio tem que ser bom para as duas partes. Se não é bom para as duas partes, tchau e bênção. A amizade continua, cada um segue seu rumo e está tudo bem. Mas quando você encontra uma pessoa que te completa em todos os sentidos, você tem uma energia sexual, sabe? Você tem uma química, você tem um... É uma parada surreal. Não tem como explicar. Quando acontece, acontece. Entendeu? Perfeito. Adorei o comentário da Lauren Slate. Deus só criou o homem porque o vibrador não sabe trocar pneu. Olha o machismo. Feminismo. Isso é feminismo. Né? Tá bom. Todos os comentários são bem-vindos, né? A gente não tem problema. Brincadeira, gente. A Pâmela respondeu, entendi, está tudo bem. Carnal. É isso mesmo, Pâmela. É questão carnal mesmo. Eu sou muito open-minded na questão sexual, assim. Então, por isso que eu prefiro estar solteiro porque eu gosto de comer todo mundo, basicamente. Usando uma linguagem bem chula, tá? Rani, lembrei da live do morango de ontem. O que é essa história, Rani? Ontem eu fiz uma live de morão dando aula pra ela. Eu adoro, vocês lerem. Eu adoro. Porque eu invento umas coisas, eu estava dando uma aula, aí eu falei assim, uau, eu preciso passar isso pras meninas. E tipo, elas perguntam muito, ah, como trabalhar a segurança, timidez e tal, trabalhar o carão, trabalhar a expressão facial. Aí eu trouxe uns morangos e ensinei pra elas a comer o morango aqui de forma sensual. Pra elas se seduzirem ou pra elas atiçarem e provocarem o homem, entendeu? É, eu já vi alguns vídeos teu no teu Instagram de como de seduzir, né? Que você fala ali pra mulher seduzir a si mesma e ao homem. Pô, é muito legal, cara. Com certeza funciona. Não tenho dúvida. Com todo respeito, assim, mas, nossa, teus vídeos são sensacionais. Realmente seduz. Eu fiquei seduzido ali. Eu chamo a auto-sedução, né? Que é a auto-sedução quando ela faz pra ela. Mas fica muito mais leve quando ela faz pra ela sem essa pressão, essa opressão de ter que fazer pra agradar o homem. não que ela não queira ou que ela não possa fazer pra agradar o homem. Ela pode e deve. Eu sempre aconselho ela a validar realmente o homem, chamar de meu homem, meu gostoso, meu tesudo, sabe? Meu pausudo. Ela pode falar pro homem o que ela quiser. Até eu te amo se ela quiser. Entende? Só que ela, antes disso, ela precisa falar pra ela isso tudo. Desculpa te interromper, mas é que você tava falando do que a mulher tem que falar pro homem e tal. E eu descobri uma coisa recentemente que eu tô usando sempre e funciona muito bem. Eu descobri que mulher gosta de ouvir o homem gemer. Muito. Muito. Muito, né? Nossa, eu sempre me contive. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com uma especialista que fala pra homens, né? E aí eu vou falar pra audiência dela de homens dando dicas do que as mulheres gostam. E eu vou falar sobre isso. Outra coisa, gente, toda mulher gostaria de ver um homem dançando pra E-Rock. E aí, vocês falam, ah, todo homem quer ver a mulher dançando. Mas a gente também quer ver vocês dançando. É gostoso, dá tesão, sabe? É, eu como sou bombeiro, eu recebo muito pedido pra fazer esse trigo fardado. Eu já fiz alguns... A farda é um feitiche pra mulher. É, exatamente. E aí eu tive, daí eu tinha vergonha, muita vergonha, muita vergonha. Eu sou muito envergonhado nesse sentido, entendeu? Então, eu tive... Aí o que que eu fiz? Porra, beleza, se é pra fazer um strip, então eu vou fazer um negócio bem feito. Aí eu fui procurar alguém que pudesse me ensinar a fazer isso. Mas não existe, tipo, pra mulher tem um monte de mulher que dá aula. Pra homem, não. Os homens, os caras que fazem strip não dão aula. Eu entrei em contato com o cara pra ver se eu me ensinava nada. Você não tem noção de como eu recebo pedido de homem pra eu dar aula. Tá aí o nicho de mercado, cara. Aprender a... Homem que ensine homem a dançar sensualmente ou fazer strip, alguma coisa assim. O ano passado... Eu tive que assistir muito filme, cara, muito filme pra aprender. É, o ano passado eu fiz uma maratona de lives antes do dia dos namorados e eu chamei alguns strippers. Porque como eu já fiz feira sensual e eu fiz gravação de vídeo meu, eu contratei um stripper pra poder ficar lá sentado na cadeira enquanto eu fazia pra ele, né? Que não era pra ele fazer pro stripper. Mas eu tinha que mostrar isso pra mulher, né? Em loco e não com outra mulher. Porque eu faço muito vídeo com outra mulher e não tem problema nenhum com isso. Mas eu queria colocar um vídeo formalzinho com o homem pra elas verem como é que ia ficar. Enfim, aí eu contratei um stripper. E aí eu trouxe três strippers pra conversarem sobre isso no ano passado. E eles mesmo não tem muita técnica para fazer a dança. Sabe? Eles vão, são jogados, eles vão e começam a fazer do jeito que eles vão sentindo. Não existe muito uma técnica como a gente tem uma técnica de trabalhar o olhar, de trabalhar a mão, de trabalhar o carão, enfim. É um nicho de mercado mesmo. Sabe? Só que é o que eu falo. Eu assisti... Uma mulher dificilmente vai dar uma aula pra um homem com tanta propriedade quanto se um homem desse, né? Exato, cara. Exato. E não tem, não tem. É como você falou, não tem. O que eu achei de solução foi começar a assistir filme. Aí eu comecei a procurar filmes de stripper masculino. Pensa que viagem. Todo mundo já acha que eu sou gay, entendeu? Aí quando... Aí um dia chegou uma mulher aqui, e a gente foi assistir um filme na Netflix, aí tava assim, ia assistir de novo Magic Mike, Magic Mike 2. Tipo, que é o filme de homens que fazem stripper. Daí ela assim, por que você tava assistindo Magic Mike? Daí eu tive que explicar. Não, é que eu tô tentando aprender pra ver se eu consigo fazer como eles fazem, porque ali é profissional mesmo, ali é um negócio legal, entendeu? Mas é a única saída que tem, cara. Não tem outra saída Mas eu aprendi a fazer stripper com Magic Mike, tá? Sério? Olha só. Porque o que que acontece? Apesar de existirem muitas mulheres que fazem ou que dão aula, poucas dão aula com técnica. Muitas dão coreografia. E eu vou te dizer que durante muitos anos eu fiz a mesma coisa, eu dava aula com coreografia, porque foi a forma que eu aprendi, então era a forma que eu ensinava. E aí depois eu fui vendo que as mulheres, eu incitava mulheres a terem abstinência de noites vazias. Ou seja, a mulher chegava pra mim e falava assim, ai Renélia, eu quero dançar pra agarrar o homem. Eu quero dançar pra resgatar o meu relacionamento. Eu quero dançar pra tirar o meu relacionamento da merda. Eu quero dançar pra agradar o homem. Eu ia lá, olhava pra mulher como um cifrão, ia lá e falava, vou pegar o dinheiro dessa otária agora. Ia lá e pum, passava uma coreografia. Só que era uma coreografia que não tinha nada a ver com aquela mulher, entende? Que não tava adaptada pra realidade dela. Era uma coreografia que eu falava, rebola, faz um carão, dá uma gemida, faz isso, faz aquilo. E a mulher não se sentia à vontade. Aí quando ela falava pra mim, ah, você seguia o roteiro e não tinha, você seguia o roteiro e não dava pra improvisar, porque era aquilo igual aula de cursinho. Eu aprendi e é assim que as pessoas ensinam na internet. Por isso eu brigo tanto hoje por isso, sabe? Pra mulher, ela encontrar o eu sensual dela, que é único. Cada uma vai ter um. Legal. E como que você fez isso? Desculpa te perguntar, não sei se podemos entrar nesse assunto. Então, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar vídeos na internet e normalmente quem faz isso são as gringas, né? Comecei a procurar vídeos que tratassem esse tema. Sensualidade, não sexualidade, porque as pessoas associam muita coisa ao erótico, ao porno. Mas eu não queria nada de ah, oh yeah. Eu não queria. Eu queria uma coisa que fosse sensual e não erótica. E aí eu comecei a ver. O primeiro foi a Demi Moore, striptease. Aí depois eu fui pegando alguns filmes e fui tirando algumas coisas, tipo o Instinto Selvagem. Como que ela se comportava? Como ela agia? Como ela se vestia? Como ela trabalhava as técnicas de persuasão? Eu fui pegando, sabe? As pequenas coisas. Então eu peguei vários filmes e fui tirando algumas coisas. E aí eu ia pra frente do espelho e comecei a colocar no meu corpo. Então sempre que eu vejo alguma coisa, é o que eu falo assim, gente, tudo na casa de vocês pode virar putaria. Então tudo na sua casa é um elemento erótico que você pode trazer pra putaria. Então ela tem que começar a criar essa, ter essa mente erótica, essa criatividade erótica. Então sempre que me dá um insight, eu venho e trago pras meninas. Tipo ontem, eu tava comendo morango, eu falei, nossa, como eu sou sexy comendo morango? Vou fazer um vídeo disso, entendeu? Então às vezes são das pequenas coisas. Às vezes a gente tá passando um batom e a gente se olha de uma forma. Às vezes eu tô aqui tomando uma água, chupando, sabe, o canudo de uma forma. E aí você vai falando, caraca, isso é erótico, isso é ser sensual. Quando você transmute, transmuta isso, sabe, isso é orgânico. Então é isso que eu sempre falo pra elas, experimenta, experiencia. E aí eu fui estudando muito, muito sobre sedução e o que mais me encanta na sedução, que foi até o que eu falei pra você desenvolver, é essa parte do sensorial, de você estimular os sentidos. Então quando você consegue, pra mim isso aí é a química perfeita pra tudo. Quando eu consigo, por exemplo, no sexo, transmutar entre os cinco sentidos, quando eu consigo na dança, transmutar entre os cinco sentidos, isso pra mim é o ápice, porque, por exemplo, eu consigo trabalhar a visão, a audição, o olfato, o paladar, sabe? E aí você consegue trabalhar todo esse sensorial. Independente do que o outro vai achar de você, foda-se o outro, sabe, se preocupa com você. Porque quando você tá com tesão, sabe, você tem tesão no que você tá fazendo. O que você tá fazendo é gostoso pra você, vai ser gostoso pra quem tá vendo. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou fazer o curso que você me indicou, o curso de sexo tântrico. Não é sexo tântrico não, homem, é tanto. Não, é. É tanta. Tântra. Isso. Exatamente. E, inclusive, eu convidei uma garota que eu fico pra assistir junto comigo, pra gente fazer e já for em prática pra tentar, né? Exatamente. Vou fazer. É quinta-feira, né? Legal. Achei bem bacana. Vou fazer sim. É muito legal. Já fiz uma vez. Sim, ele abre uma noção não só para o sexo. Óbvio que para o sexo vai ser incrível, porque você vai aprender várias manobras, vários paranauês, né? Que eu falo, é uma macobinha ali orquestrada, né? Então, você vai aprender várias coisinhas legais. A mulher vai aprender muita coisa também pra fazer com o homem. Só que tem homem que não gosta. E tá tudo bem. E pode ter mulher também que não goste. Mas, por exemplo, eu aplico essa técnica do autoconhecimento e do auto-toque na minha coreografia. Então, uma mulher que ela é totalmente travada pra dançar de forma sensual, a primeira coisa que eu trabalho nela é o auto-toque. Ela tem que se tocar. Ela precisa quebrar essa barreira, entendeu? Do corpo. Porque o corpo dela só vai ser liberto quando a mente estiver liberta. Então, ela precisa se tocar, se aceitar, sabe? Olhar e o corpo dela e aceitar aquilo. Enquanto ela não aceitar, ela não vai ser sensual, ela não vai ter autoestima. Nada disso. Cara, eu adoro mulher que sabe se tocar, que se toca, que não tem vergonha, que faz isso na frente com a gente olhando. Cara, isso é tão excitante, isso é sensacional. Sério. E pra mim, tipo assim, a mulher que goza sozinha, ela goza quase com todo o cara. Entendeu? Então, eu me sinto muito mais seguro quando eu vou transar com alguém que se toca, que sabe gozar sozinha, porque eu sei que independente de mim, ela já sabe o que fazer. Ela é segura de si, entendeu? E ela guia que tem um caminho, né? Ela fala, não, não, é aqui que eu quero, é aqui que eu gosto. Exato. Vocês mulheres, diferente da gente, são complicadas no sentido sexual, porque, assim, cada uma é de um jeito, cara. O jeito que eu faço sexo oral em uma mulher funciona pra ela, não vai funcionar pra outra. Entendeu? Às vezes, dá muita sorte, sim. Mas, assim, é muito diferente. Uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra. Então, assim, nessa parte, pra gente, é muito complicado. Então, quando a mulher nos guia e nos diz o que ela gosta e já sabe exatamente como fazer, cara, isso é perfeito. Eu me sinto muito mais seguro, sinto mais à vontade, entendeu? Todo homem, todo homem fica mais à vontade, mais seguro, assim. Porque aí, ele vai sem tanta pressão, entendeu? E não ter pressão facilita muito. Com certeza. Fica mais leve, fica gostoso, né? Fica... O negócio flui. E, assim, o homem realmente tá dentro dos maiores feitiços masculinos, o homem ver a mulher se masturbando. Mas vocês sabiam que as mulheres também gostam de ver vocês se masturbando? Eu tinha uma leve ideia sobre isso. É que eu não sei se eu posso ser tão explícito aqui, mas, enfim, sim, eu já sabia porque me falam, né? Hoje em dia, com internet, com WhatsApp, a gente manda vídeos e tal, né? E tal, o que você gosta? Se masturba e geme. E geme. Eu quero te escutar. Então, eu descobri isso, mas, assim, quando eu... Alguns amigos meus, homens não fazem isso de jeito nenhum, não gostam, sentem vergonha. Então, é bom vocês falarem pra gente. É bom a gente ouvir. Sim, porque são pequenas coisas, assim, a gente fala muito o que a gente gostaria de ganhar, né? Mas, no caso, assim, a mulher, ela tá sempre preocupada em fazer tudo pra agradar o homem, mas ela esquece de fazer as coisas pra agradar a ela. Então, é o que eu sempre falo com o meu parceiro, eu sempre falo, olha, eu gosto disso, faz pra mim. Realiza meu fetiche, realiza minha vontade. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, vambora. Então, é muito legal quando você consegue ter essa conexão, sabe? Com a pessoa. Você não tem vergonha. Então, do tipo, ah, tenho vontade de fazer isso. Ah, no meio do negócio, pode ser que deburre com 30 e eu fale, cara, eu acho que isso aí não é pra mim, não, sabe? Não vai ser legal pra gente. E tá tudo bem, a gente muda de ideia ali no meio do percurso. Mas eu vejo que o que falta nos relacionamentos, principalmente relacionamento de muito tempo, é essa conexão de você abrir a boca e falar, essa comunicação assertiva, sabe? Não só na hora do sexo, mas na hora da comunicação mesmo. Então, às vezes, você quer uma coisa, você acha que o cara tem que saber aquilo que você tá falando. Tem que ter bolas de cristal pra entender você, né? E aí você acreditar, é óbvio, ele tem que saber disso, isso é óbvio, isso tá na cara. Só que não, às vezes o cara sabe. O cara é muito diferente da mulher. Quando o homem pensa, ele tá pensando em uma coisa, ele tá focado naquilo. Então, se ele tá jogando futebol, ele tá jogando futebol. Ele não tá pensando na abdominal que ele tem que fazer, na compra que tem que fazer, na comida que tem que fazer. A mulher consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. E ela ainda tem o tempo de perguntar assim pro homem, tá pensando em quê? E o homem tá ali, só preocupado com futebol. Essa pergunta é tão difícil de responder quando me fazem. Às vezes eu não tô pensando, a gente consegue não pensar em nada. às vezes. A gente consegue falar assim, ó. E aí, é o que você tá pensando? Nada. Tava pensando em outra, né? Não quer me falar. Não, eu realmente não tava, eu não sei o que eu tava pensando, mas eu tava aqui, boiando, viajando. Eu não tava pensando em nada. A gente é muito objetivo, o homem é muito objetivo. Então, é aquele negócio quando o cara fez alguma coisa errada e não sabe o quê e pergunta pra mulher, ah, o que aconteceu? Nada. Nada. Tá tudo bem. O cara sabe que não tá tudo bem, e ele não, mas ele não sabe o que ele fez. Porque mulher fica nesse jogo, assim, de, não, ele vai entender, ele tem que entender, ele tem que saber. Mas a gente realmente não sabe, a gente é burro pra caralho, o homem é burro, é difícil, é objetivo, sim significa sim e não significa não. Se alguém diz pra mim que tá tudo bem, então é porque tá tudo bem. Mesmo que seja com cara feia. Ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou te tratar como se estivesse tudo bem. Se tem alguma coisa errada, me diga, porque eu não sou de filho, sabe? E no sexo, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Tem que dizer, tem que falar, tem que se expressar. É isso. Exatamente. É isso. A gente já ficou aqui uma hora, né? Mas só pra gente finalizar, pra deixá-las mais ansiosas ainda, o que que pra você, você como homem, ou você como Diego, é repelente? Que faz, assim, você realmente desprezar a mulher e falar, meu Deus, quem ficaria com essa mulher? Sabe? O que que é o maior repelente pra você de homens? Ótima pergunta, cara. Pô, tem muita coisa, mas assim, eu vou considerar que é uma mulher bonita, tá? Uma mulher atraente, não bonita, mas por quem eu me atraia e eu chego nela pra conversar e ela é estúpida, grosseira, é... Ou então faz, tipo assim, eu não gosto que faça joguinho também, ou o tipo de mulher que fica querendo fazer ciúme, entendeu? Cara, eu odeio, eu odeio tanto isso. Tipo assim, esse negócio de joguinho ninguém gosta, na verdade, nem homem, nem mulher, e homem faz também, mas assim, fazer assim, ah, uma coisa que me aconteceu recentemente, assim, que eu lembrei agora, tipo assim, tinha essa garota e ela era muito legal, muito simpática, e ela dava todos os sinais que ela tinha interesse em mim, mas ela também dava todos os... E ela dizia assim, ah, mas eu sou discreta, acabei de sair de um relacionamento, né, então por favor, entre a gente, e pô, se a pessoa me pede pra ficar entre a gente, eu respeito isso, tá tudo bem, mas aí eu descobri que ela fazia exatamente a mesma coisa com os meus amigos, entendeu? E ninguém ficou com ela, tipo assim, ela só queria inflar o ego dela, na verdade, era só isso, ela realmente não tinha interesse em mim, mas ela também não tinha interesse nos meus amigos, mas ela queria inflar o ego, essa pessoa que tem essa necessidade de estar com o ego sempre cheio, de estar todo mundo bajulando ela o tempo todo, ah cara, isso pra mim é me dá asco, sabe? Então assim, a pessoa que tem essa necessidade de atenção, de estar enchendo o ego mesmo, é repelente, tá? E outra coisa repelente é quem fala de política, não importa, não importa o partido, não importa ser de direita, de esquerda, se tu chega numa mulher pra falar uma coisa e ela começa a criticar o negócio de política, ah, não fala de política, sério, por favor, por favor, qualquer coisa, qualquer coisa, e respeita os outros, todo mundo, assim ó, dá pra conversar, entendeu? Você pode ser de direita, de esquerda, você pode conversar com alguém ao contrário, você não precisa botar todo mundo no mesmo balde, assim, quem faz isso, quem generaliza isso, isso me dá nojo, cara, porque pra mim é uma pessoa burra, entendeu? E pessoa burra, a gente quer ficar longe, ninguém gosta de pessoa burra, sabe? E quando uma pessoa demonstra um negócio desse, assim, pra mim ela tá falando um negócio desse, pra mim ela tá demonstrando que é burra, então eu dou tchau, sabe? Então, fuja do assunto política, respeite a opinião alheia, não entre em confronto, mas isso vale pra vida, tá? Pra vida. Isso não é nem só pra relação, acho que vale pra vida, cara. Pras relações, né? pras relações em geral, exatamente. Pra mim é isso, tá? Eu não vou nem entrar no mérito se a mulher tá cheirosa, esse tipo de coisa mais física e visual, acho que não é o que a gente tá focando aqui. que é afrodisíaco pra você, assim, que deixa você, uau, que realmente faz, é atraente, afrodisíaco pra você. Cara, uma mulher segura de si, uma mulher inteligente, correto, uma mulher, assim, que sabe se impor e não aceita tudo que a gente falar, entendeu? Mas com respeito, mas assim, a mulher que sabe, sabe se portar, sabe, tipo assim, tu olha pra ela e tu vê confiança, sabe? Eu acho que isso, eu imagino que isso valha pra nós homens também, porque ter confiança é um negócio mais de energia, sabe? Não é nem de visual. Claro que é visual também, porque se a pessoa tá aqui, cabeça baixa, braço cruzado, cabeça pra baixo, tu, putz, eu não quero essa pessoa perto de mim, sabe? Então assim, quando a pessoa tá aqui, erguida, sorrindo, tipo assim, com o braço aberto, tu já percebe, porra, essa pessoa aqui é foda, entendeu? Essa pessoa me atrai, essa pessoa é segura de si, eu não vou me incomodar com ela, sei lá. Então isso pra mim é muito afrodisíaco, mulheres inteligentes, seguras de si, eu acho que isso é essencial. E com certeza, eu imagino que pra mulher é a mesma coisa. Eu sei que pra mulher é a mesma coisa. Eu sempre falo isso pra ela, de que segurança e confiança é afrodisíaco, inteligência é afrodisíaco. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é investir no nosso autoconhecimento, investir na gente. Então às vezes a gente fica muito preocupado com coisas superficiais, investe em roupa cara, investe em cirurgias estéticas, investe num monte de coisa e é uma pessoa superficial, uma pessoa que não tem uma inteligência. Então, gente, vale muito, muito mesmo, de coração. Sabe, estuda. Procura sempre aprender coisas novas, ter um desenvolvimento, saber conversar com as pessoas, saber ouvir as pessoas. Isso aí realmente é muito afrodisíaco, né? É, sensacional isso aí. É só isso que precisa. Não precisa ser muito bonita, não precisa estar com o rostinho, com o calabio preenchido. Óbvio que a gente gosta de mulheres bonitas. Todo mundo gosta de ver gente bonita. Mas, cara, quanta mulher eu já fiquei na vida porque era muito mais interessante do que a mulher que era mais bonita que ela, entendeu? Eu acho que ser interessante é sensacional. Eu não entendi. A Daniela comentou assim, meu afrodisíaco está longe. Não está nada. A Daniela é bonita para caramba. Ela, se eu não me engano, não, eu não sei se ela é uma das minhas seguidoras. Mas, está longe de nada, Dani. É só, isso é questão de tu se trabalhar, entendeu? Na verdade, está mais perto do que tu pensa, cara. É muito mais fácil isso do que se eu dissesse assim, afrodisíaco é ter silicone. Talvez isso esteja muito mais longe, entendeu? E isso não é afrodisíaco. Não é. Eu acho que a Rani sabe falar isso melhor do que eu, que não deve ser tão difícil assim, né, Rani? A questão de se trabalhar mesmo, se conhecer. É você se permitir, né? É o que eu sempre digo, é você detectou aquilo que você quer, ah, eu preciso ter essa habilidade, eu preciso desenvolver isso, é se permitir. Então, é você se permitir, experienciar, colocar em prática, adaptar a sua realidade. Adapta a sua realidade, não tem que ser igual a mim, não tem que ser igual para nenhuma outra. Sorteio de que, meu Deus do céu? O povo viaja mesmo. vai ter um sorteio de pinto agora. Não, eu vou te explicar, Rani, porque eu faço live toda semana, e as minhas lives, semana passada eu fiz e a Andressa ganhou, inclusive. Ela ganhou 100 reais na live, semana passada. mas essa semana amanhã, se você me permite... Vou participar das lives também. Mas semana que vem, semana passada, teve um patrocínio de uma loja de colchão de um amigo meu lá do interior de Santa Catarina, cara. Mas essa semana vai ter sorteio também. Amanhã eu vou ter lives, se você me permitir fazer o meu merchan aqui. Com certeza. Amanhã eu vou fazer uma live com uma garota que ela faz Close Friends, né? Então, o que é Close Friends? Ela vende fotos sensuais e vídeos para quem paga para ela. Ela não é garota de programa, ela não faz programa, mas, então, a entrevista, ela faz uma entrevista, né? Tipo, um bate-papo, uma entrevista. Ela vai explicar como funciona, como ela sofre em relação à família, amigos, o preconceito, né? Ela é uma mulher, ela era sargento da polícia militar, ela era professora num curso de mestrado de direito, ela já é doutora em direito. Tipo assim, ela não é qualquer mulher, entendeu? Ela era uma mulher de alto padrão que largou tudo para fazer Close Friends porque dava mais dinheiro. Então, para quem tem interesse daqui a pouco, uma mulher, não, estou pensando, não sei como funciona, não sei quais os prós, quais os contras, amanhã a gente vai discutir tudo isso, vou ter um bate-papo real com ela e vai ter um sorteio também, mas não é de dinheiro, é um sorteio de acesso ao Close Friends dela, vai sortear acesso eterno, ad eterno aí para o Close Friends dela. Claro, é muito mais interessante para homens, etc, mas às vezes tem mulheres que gostam também, eu quero entender como funciona, então são todos convidados a assistir, inclusive você, se não tiver fazendo nenhuma live. É a louca, né? Porque isso aqui para mim também é trabalho, gente, eu estou trabalhando. Então quando a gente trabalha com geração de conteúdo, a gente tem que estar sempre trazendo coisas novas para a audiência, para eles entenderem realmente o que funciona, de que forma a gente pode ajudar. Então eu sempre pego pessoas que estejam alinhadas com o propósito, no meu caso aqui de relacionamento, de sensualidade, de sexualidade, para abrir um pouco a cabeça, e que eu não sou detentora do saber, eu não sou detentora da verdade, então eu faço sempre questão de trazer outras pessoas aqui para que realmente tenham pontos de vista diferente e que a pessoa tire as próprias conclusões da vida dela, afinal de contas a vida é dela. Então quem tem que cuidar da vida dela é ela. Então eu gosto sempre de trazer e te agradeço imensamente por estar aqui a hora que você quiser, estamos juntos, se precisar de qualquer coisa também estamos por aqui e foi realmente um grande prazer receber você aqui. Pô, eu que agradeço foi um prazerzão enorme, passou voando, cara, nem vi, adorei, adorei, foi muito legal, foi sensacional, pô, as meninas aí dá para ver pelos comentários aqui, pô, foi muito legal, mas obrigado por essa oportunidade, né, vou seguir teu conselho, vou fazer os cursos nas áreas aí, para ter, além da vivência e da experiência, ter a teoria também que é super importante. então obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí, foi bem legal, obrigado pelas perguntas, e se alguém tiver, quiser dicas, mandar direct, pedir conselho, eu tinha dois aqui para ler, mas passou tão rápido que não deu, mas eu sempre respondo em particular para a pessoa, explico para ela o que eu acho, e se ela me permitiu para essa atualização para fazer no stories também, porque às vezes tem muito mais gente que está na mesma situação e não sabe, né, então se alguém quiser, tiver dúvida, será que esse cara só quer me comer? Será que esse cara está querendo alguma relação séria? Eu ajudo, eu dou a minha opinião, assim como você, não sou o dono da razão, mas se eu puder ajudar, falei isso com o maior prazer. Com certeza. Então é isso, meus amores, a live vai ficar aqui salva, então se vocês quiserem compartilhar com as amigas, compartilha, também vai subir para o meu canal no YouTube, então quem quiser, pode ver, rever quantas vezes quiser, segue o Diego, estamos aí para ajudar vocês aí nessa missão. Obrigadão, beijos e boa noite a todos. Boa noite, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.